Ei, oi, 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 oi Eia oi, 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 oi O dia dá pro lanço e você senta que ela gosta de lançar Pererê ca não pode parar Pererê ca tem que ir pra lançar Pererê ca não pode parar Pererê ca tem que ir pra lançar Se acorda, já negoqi do lado pro outro Faz bastante pular de cara Pererê ca não pode parar Pererê ca não pode ir pra lançar Perere agora pode parar, perere agora pode balançar DJ TS, eu do fluxo, é o terror do match match Então bota pra F, não se esquece, na buceta dessas perigades Bota pra F, não se esquece, na buceta dessas perigades Então bota pra F, não se esquece, na buceta dessas perigades Então bota pra F, não se esquece, na buceta dessas perigades Esse é o TS, Megatron e Megazote Brota pro Elipac, é geral no Ford Ford O doce do cigarro, é geral no Ford Ford Brota pro Elipac, é geral no Ford Ford A maconha, ela gosta que passa, que essa rap chama de puta da puta Então catuca, 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 catuca Pau nas pute, Anik, tá balançando a banda 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 É esse Megatron e Megazote Brota pro Elipa que é geral no forte forte O doce do cigarro é geral no forte forte Brota pro Elipa que é geral no forte forte A Marcônia ela gosta que passa Que essa rapi chama de filha da puta Então catucar, 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 catucar Pau nas puti, Anik, tá balançando a bala Então catucar, 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 vai Pau nas puti, Anik, tá balançando a bala Então catucar, 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 vai Pau nas puti, Anik, tá balançando a bala Aí funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito